Você sabia que um clássico do Hard Rock quase foi gravado pela Tina Turner? A ideia original para Is This Love era que a música fosse cantada por Tina Turner. David Coverdale revelou que a EMI Records solicitou que ele escrevesse uma música para ela. Eu estou tocando essa música e ele disse, oh, o que é isso? E eu falei, oh, não é para nós, é para Tina Turner, uma ideia para IMI. Is This Love é uma balada romântica lançada em 1987 pelo Whitesnake no álbum Homônimo. É uma das músicas mais conhecidas e de maior sucesso da banda, sendo um hino do rock romântico que continua a fazer sucesso até hoje. That I've been searching for Is This Love or am I dreaming This must be love Embora a canção tenha sido escrita por David Coverdale e o guitarrista John Sykes, a gravadora decidiu que a música não seria repassada para Tina Turner. Coverdale expressou que ainda gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir Tina Turner cantar a música. Compartilhe essa história e venha aprender inglês através da música com a Zap Music.